O caso Geralda Guabiraba Em 2012, o misterioso acontecimento em Mariporã se tornou uma das mais bizarras histórias acontecidas no Brasil e permanece sem todas as respostas. O que aconteceu com Geralda Guabiraba Geralda Guabiraba era uma dona de casa de 54 anos, quando tudo aconteceu, era casada, uma mulher extremamente religiosa e devota de Santa Luzia. Ela tinha dois filhos e morava em um prédio na zona norte da cidade de Mariporã. A família tinha uma vida confortável, inclusive a dona Geralda tinha o seu próprio carro com o qual ela frequentava a igreja e também participava de ações de caridade ajudando crianças deficientes em uma instituição mantida por uma congregação católica. Apesar de aparentemente ter uma vida tranquila, a dona Geralda sofria de crises de depressão. Ela frequentava um médico e estava tomando antidepressivos. Essa questão de ela ter depressão não é muito explorada nas notícias. Não se fala desde quando, ou a frequência que ela ia ao médico, se ela tinha crises, como eram essas crises, nada disso. Mas é interessante saber disso porque é um ponto importante para o final da história. O que aconteceu com ela? Qual é o mistério? Tudo, na verdade, começa um dia antes do fatídico dia, quando a vida de Geralda terminou, no dia 12 de janeiro de 2012, quando ela saiu de casa, ainda durante a tarde, e foi à casa de uma amiga de muitos anos que ela tinha. Uma mulher que, para ela, era uma confidente e talvez, quem sabe, a melhor amiga. Chegando na casa dessa amiga, essa amiga não estava, mas a Geralda falou com a mãe dela, com a mãe da amiga, e avisou que precisava muito falar com essa pessoa e que voltava mais tarde porque era muito importante o que ela tinha para falar. Um fato curioso desse dia é que, ao entrar no carro na hora de ir embora, segundo a mãe dessa amiga dela, a dona Geralda ficou muito tempo no carro parado, como se estivesse preocupada, pensando em alguma coisa. Ela ficou lá durante algum tempo até, de fato, ligar o carro e ir embora. Naquele dia, ela não voltou mais para procurar essa amiga. Essa mesma amiga que nunca soube o que a dona Geralda queria contar para ela, disse que uma época antes de tudo acontecer, cerca de meses antes, a Geralda foi na casa dela, aflita, para contar uma outra coisa que teria acontecido. Segundo ela, uma coisa muito grave que ela tinha feito, e que talvez essa amiga até achasse que ela era uma má pessoa, depois de saber toda a história. E que, inclusive, isso teria levado ela a pensar em se internar numa clínica psiquiátrica. O que teria acontecido é mais uma história que talvez nunca saberemos. E tudo isso só deixa a história mais complexa e mais misteriosa. No dia 13 de janeiro de 2012, de acordo com imagens de câmera de segurança do elevador do prédio, a dona Geralda chega em casa por volta da 8h38 da noite, com uma cesta na mão e uma bolsa. Quando era meia-noite e 55, já considerado sábado, dia 14, ela foi filmada deixando o prédio onde morava pelo elevador de serviço e saiu sem bolsa, apenas segurando uma nécessaire, onde, segundo a família, ela carregava água benta. E nesse momento ela vestiu uma roupa que também, segundo a família, era uma roupa que ela usava quando saía em trabalho missionário ou para fazer caridade, qualquer evento relacionado à igreja. Nessa noite, ela não levou o celular e nenhum documento. O marido da Geralda tomava medicamentos para dormir e, por isso, não viu ela sair de casa. O filho dela, que mora com eles, não estava no momento. A outra filha dela já era casada e não morava mais com eles. Então a casa só tinha o marido. Segundo a análise de especialistas, pelas imagens, ela foi encontrar alguém que ela já conhecia, pois ela parecia calma e estava fazendo algo ali que era do cotidiano dela, apesar do horário. O tempo entre ela estar no elevador descendo e ela sair pela garagem de carro foi de cerca de 4 minutos. Câmeras de segurança de outros prédios e estabelecimentos comerciais da região filmaram o carro durante todo o percurso até onde o fato bizarro aconteceu, em um lugar chamado popularmente de Pedra da Macumba, que tem esse nome por ali ser local onde acontecem frequentemente muitos rituais religiosos. Durante todo o trajeto de cerca de 8 quilômetros, um carro prata sempre é visto atrás do carro de Dona Geralda. Em algumas imagens é visto um antes e um depois, como se eles estivessem escutando o carro dela, mas isso é uma hipótese, pode ser mera coincidência dos carros estarem fazendo ali o mesmo caminho que ela. Porém, o porteiro disse que um carro prata ficou parado durante uma hora na frente do prédio antes dela sair. Duas horas depois que saiu de casa, Geralda Guabiraba foi encontrada morta. Um casal que passava de carro pela estrada, que é ao lado da tal Pedra da Macumba, estranhou um carro parado ali onde isso não é comum e conseguiram ver que havia um corpo deitado ao lado da pedra. Eles avistaram também um cachorro preto próximo a ela, como se ele comesse alguma coisa no chão, no sentido contrário ao corpo. Eles ficaram assustados com aquela cena, foram de carro até um condomínio próximo, onde conseguiram acesso a um telefone fixo e ligaram para a polícia, já que o celular não tinha sinal. Quando a polícia chegou no local, a cena era totalmente perturbadora. O corpo da Dona Geralda estava no chão, de barriga para cima. Em cada mão havia um cesto e o que é mais chocante é que havia um corte no pescoço dela, como se ela tivesse sido degolada, tinha muito sangue no chão e ela estava sem os olhos e sem a pele de todo o rosto. No pescoço dela tinha um terço sem sangue, que aparentemente, segundo perícia, foi colocado nela depois da morte. Ainda no local tinha uma garrafa plástica com água e um copo de alumínio. No sangue dela, depois da perícia, foi encontrada uma substância, um veneno que a gente conhece popularmente como chumbinho, que é usado para matar ratos e proibido no Brasil. O carro dela estava com o banco do passageiro reclinado e a chave ainda no contato. O mais curioso nessa história toda é que o corte e a falta nos olhos do corpo, que aliás nunca foram encontrados, é uma situação parecida com a santa a qual ela era devota, a santa Luzia, que foi morta por soldados romanos com um golpe no pescoço e teve seus olhos arrancados. Nas imagens da santa, ela sempre aparece segurando um prato com um par de olhos. No computador dela foi localizado pesquisas sobre venenos, inclusive sobre chumbinho, tudo pesquisado dias antes da morte, como se ela estivesse procurando o que tomar, talvez. Segundo o laudo, o que matou ela foi o golpe no pescoço, não havia sinais de luta no corpo, ninguém sabe o que exatamente aconteceu, mas a dose de veneno que ela tomou também era letal. Então, se ela não morresse pelo corte no pescoço, morreria pelo veneno. O poder judiciário informou a polícia que dois casos semelhantes foram registrados na capital nos anos 2000 e 2004, mas eles não passaram mais nenhuma informação sobre que casos seriam esses. Os laudos sobre o que aconteceu são polêmicos. Os primeiros médicos legistas afirmaram que a hipótese de suicídio estava descartada pelo fato do corte no pescoço, o veneno, a falta dos olhos e a pele do rosto ter sido cortada quase que cirurgicamente. Ela não teria como fazer tudo isso sozinha. No máximo, poderia ser aí um suicídio assistido, onde após ela ingerir o veneno, alguém acabou montando a cena encontrada pela polícia. Muitas buscas por pistas e investigações foram feitas, porém, depois de dois anos, segundo a polícia, foram esgotadas as possibilidades de se encontrar algum desafeto, alguma pessoa, algo que motivasse alguém a fazer isso com ela. O corpo foi então exumado e novos laudos foram feitos, onde concluiu-se que os ferimentos no corpo, segundo o relatório, foram causados por ratos do mato. Desde o corte no pescoço, a falta dos olhos e a falta da pele do rosto. Em um outro momento, disse também que esses ferimentos seriam causados por cães, por algum cachorro que acabou comendo os olhos e a pele do rosto dela, o que foi negado por veterinários devido à mordida do cachorro não causar esse tipo de corte que estava no rosto dela. Esses novos laudos concluíram, então, que Geralda Guabiraba não foi assassinada, que ela cometeu suicídio por envenenamento. A justiça aceitou a conclusão do DHPP e acabou arquivando o caso, mesmo contradizendo todos os laudos anteriores. O que você acha que aconteceu com a Geralda Guabiraba? É uma história ainda com alguns mistérios e faltam ainda respostas. Comente aqui embaixo o que você acha. Espero que você tenha gostado de conhecer essa história. Por enquanto é só. E até mais.